A água é um recurso essencial para a vida humana, está diretamente ligada a processos industriais e na geração da economia. Apesar do planeta Terra possuir cerca de 70% de água, menos de 2% desse recurso está disponível para consumo humano. A água disponível é aquela que você pode rapidamente chegar no local e captar essa água, sem esforço nenhum. E essa água é pouca. Se você contamina essa água com qualquer dejeto, ou químico, ou orgânico, ou qualquer coisa, essa água deixa de estar disponível. Você vai gastar mais dinheiro para fazer esse tratamento e para colocar ela disponível. Então você vê, a água que temos é muito pouca água. No mundo, mais de um bilhão de pessoas ainda não tem acesso a um abastecimento de água. A contaminação de rios e igarapés acompanha o crescimento urbano. Se nós não preservarmos essa substância da maneira que ela nos apresenta, nos é dado gratuitamente pela natureza, eu não sei o que será da vida. Em muitos locais, a briga por causa de água já está ocorrendo. E eu creio que nós da Amazônia, que temos esse potencial hídrico fabuloso, devemos ter um pensar mais aquém, ou mais além daquilo que se pensava no passado. Água é vida. Sem água não tem vida. Um estudo realizado no Estado, com apoio da FAPEAM, por meio do programa Tecnova, está desenvolvendo um equipamento capaz de realizar o tratamento biológico de águas servidas, urinas e fezes para embarcações ribeirinhas. O produto pretende reduzir o nível de poluição dos rios amazônicos, que fornecem água para o consumo humano das cidades da região, e com isso reduzir o surgimento de doenças hídricas na população. O principal objetivo é reduzir o impacto de resíduos sólidos provocados por fezes e urinas junto à população. A população amazônica vive à margem do rio, e ela é a maior afetada por esta questão. De acordo com a Unesco, até 2070, a falta de água deve atingir cerca de 44 milhões de pessoas. A única forma de preservar o principal recurso natural para a vida é preservando. Atitudes simples, além de fazer a diferença, ajudam a economizar no fim do mês. Feche a torneira quando estiver escovando os dentes ou fazendo a barba. Só abra quando for usar. Uma torneira aberta por 5 minutos pode desperdiçar até 80 litros de água. Em vez da mangueira, use vassoura e balde para lavar pátios e quintais. Uma mangueira aberta por 30 minutos libera cerca de 560 litros de água. Reaproveite a água da sua máquina de roupas para lavar a calçada. Verifique possíveis vazamentos em canos. Deixe pratos e talheres de molho antes de lavá-los. Aproveite a água da chuva para aguar as plantas e o jardim. Não tome banhos demorados. Cinco minutos são o suficiente. Uma ducha durante 15 minutos consome cerca de 135 litros de água. E nós não temos essa cultura da educação. A nossa educação é por gasto da água. Como nós temos abundância de água, nós não nos preocupamos com ela. Resultado, toda a nossa base hidrográfica da cidade de Manaus está contaminada. A alternativa para a conservação do líquido mais precioso para a vida é a educação ambiental. Pequenas atitudes podem fazer a diferença para um planeta sustentável.